Pois é galera, olha só, volta a olhada das 15 horas e Júlia conseguiu aqui ganhar aqui no... Um destaque só, mas continua uma coisa, ó, 14 contra 18 E como eu falei, Gisele tá caindo, né? Por conta dessa questão, que a torcida do Tiago Cego, ó Servo disse que ia puxar mutirão e tal, mas acredito que não E a geral é essa aqui, ó Youtube, Telegram, Twitch E olha aqui, ó, tá caindo Sabe por que tá caindo essas porcentagens? Porque a galera do Tiago Servo não tá votando na Gisele, ela tá com torcida própria Porque mais que ter um puxado mutirão pra ela, o Tiago Servo, ah, puxa mutirão pra Gisele e tal, não sei o que Eles tão ligado, eles não são bestas, que se Gisele entrar, que é a mesma coisa que a Natália falou agora há pouco Se Gisele volta, ela é campeã Então a torcida do Tiago Servo tá... Colocou apoio porque há pedido, segundo o Zadema, há pedido do Tiago Servo Mas Que ela é a favorita, até agora tá sendo, né? E outra Cuidado dela não tomar o lugar do Tiago Servo E é isso que a torcida do Tiago Servo tá fazendo Tá dividindo votos aqui entre Sandra e Murilo Pra ver se tenta, né? Pelo menos derrubar a Gisele Mas a torcida dela é muito forte Pelo menos nas enquetes, né? Então foi um tiro no pé Na minha opinião, esse negócio de apoiar a amiguinha agora na reta final não existe não, gente É um por si e pronto, final Não tem esse negócio de grupo mais não Mas enfim, né? Cada um pensa da maneira que quiser E vocês que são do Tiago Servo que querem deixar a Gisele Com certeza ela vai ser campeã E aí a torcida do Tiago Servo não quer isso Por isso que ela tá dando uma caidinha aí Porque acho que percebeu, a ficha caiu